Música Muito sério, é que eu tive ano passado, vem aí pra ajudar, agora eu tô muito bem, quero ajudar, sei da história que o Lima tem no clube, que é muito grande, é um excelente jogador, mas tô aí pra ajudar também. Beleza, é decisivo nessa noite, entrou aí com a cabeça, resolveu o jogo? Com certeza, tô aí pra ajudar, como tenho falado, é um grupo muito bom, o grupo tá de parabéns, a gente vai continuar lutando pelo acesso. Melhor em campo do jogo? Obrigado, só tenho a agradecer, continuar ajudando aí, sempre que o Lima não puder jogar, se poder tá jogando com ele também, é excelente, vamos lutar. Crise e tudo mais, conseguimos administrar isso, conseguimos vencer os jogos, 5 jogos, 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate, estamos na luta. Os resultados ajudaram muito a gente hoje, é uma dada maravilhosa pra gente, a gente já entrou motivado, já entrou motivado em campo, sabendo a rodada que tava fitando. E é isso aí, Joinville é isso aí, agarra, força, determinação, vontade, colocar eles dentro de campo, a gente sai vitorioso. A verdade é que muito feliz pelo time, precisamos de um resultado assim, confirmar o de Brabantino, hoje em casa, a torcida apoiou, se brindou, sabemos que temos que jogar melhor, mas a Série B, às vezes, tá muito parecido, muito difícil, tem que brigar por esses três pontos, arrimamos mais em cima ainda, então, contento por isso, feliz, e, bueno, agora, a procurar pontos fora, que é nossa força. Muito difícil e, se vocês pegarem aquilo que a gente fez na exposição antes do jogo, na pré-eleção, a gente tocou justamente isso, eu ainda indaguei os jogadores. Vocês esperam que tipo de jogo hoje? E todos eles, jogo muito difícil, jogo de muita dificuldade. O primeiro tempo, o primeiro tempo é que, além deles terem se preservado na defensiva, nós também não conseguimos ser incisivos como deveríamos. Então, nós tivemos um duplo problema, que foi o time deles muito recuado e com bastante, tirando os espaços para a gente criar, e nós aceitamos o jogo deles, para quem sabe fazer mais um gol. Não que a gente tivesse ser ofensivo para fazer o gol, mas jogar um pouquinho mais, ter mais aposta de bola. Mas, plenamente reconhecível, você vai ouvindo os resultados. Eu não sei nem se isso vale a pena, esse cantar dos resultados que nos interessam aqui no estádio. Mas não sou eu que vou também proibir, não. Não tem perfil para isso, não. Mas a gente fica naquela ansiedade, já tem uma penca de resultado que foi favorável antes do jogo. Então, está 2x1. Já sofremos um gol de empate contra o São Caetano aqui, aos 42, 43. Então, isso tudo vem na cabeça do jogador e acaba que a gente não joga. Mas, temos muito tempo ainda pela frente. Eu acredito que a gente vai encaixar o jogo cada vez melhor. Fomos a equipe que mereceu, porque realmente procurou o jogo. Mas, eu fico só com esse senãozinho. Podíamos jogar mais para tentar agredir mais o adversário.